Veja hoje no Câmera 13, uma doença comum na infância e que muitos achavam que estava erradicada no Brasil, está de volta. No Alô Doutor de hoje, sintomas, vacina, tratamento e as causas do sarampo. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Você já viu aí, quero chamar todas as mamães para a gente conversar sobre essa doença que todo mundo achou que estava erradicada, não gente, aqui no Brasil, que é o sarampo. Mas olha, Roraima, a gente está aí acompanhando vários casos que estão sendo apontados, por isso a gente vai bater um papo quando eu estou seguindo esse aluno já já a respeito disso, a respeito do sarampo, como prevenir, se tem vacina, as causas do sarampo. Vai ser uma conversa boa e eu quero já convidar você para fazer comigo esse bate-papo no nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Gente, mandar um beijo para você que nos acompanha em Manaus, no interior do Amazonas também, através da nossa Band Amazonas. Muito obrigada pela sua companhia. Olha gente, eu quero chamar nesse momento a sua atenção para essa doença que está todo mundo comentando. A gente até pensou que sarampo era coisa do passado, uma doença erradicada no nosso país, mas a gente está vendo alguns casos aí que estão acontecendo em Roraima, mas em muitas outras partes também do nosso país tem um alerta. A gente vai acompanhar aí uma matéria do Band Cidade aqui da nossa televisão para tirar detalhes e já já começar o bate-papo quando eu estou seguindo esse aluno. Vamos lá. Sete casos suspeitos de sarampo em Roraima. Um foi confirmado em uma criança venezuelana. A preocupação é impedir a reintrodução da doença no Brasil, já que estava erradicada desde 2015. Hoje, comprovadamente, o caso de Boa Vista é um caso que já foi infectado na Venezuela, ou seja, um paciente venezuelano que chegou a Boa Vista já doente e os exames laboratoriais comprovaram exatamente que é a mesma seipa que circula na Venezuela. Então, isso é um fator preocupante. Aqui no Amazonas já estão sendo tomadas algumas providências, tendo em vista o grande fluxo de imigrantes venezuelanos que passam por Roraima e seguem para a capital amazonense. Segundo a Fundação de Vigilância e Saúde, o Amazonas não tem registro de sarampo há 18 anos. Uma das medidas para evitar casos importados foi solicitar do Ministério da Saúde um reforço de 50 mil doses extras da vacina tripseviral. Mas desde a chegada de venezuelanos em Manaus, nenhum caso foi registrado até agora. Só que a orientação da FVS é se imunizar para impedir a reintrodução da doença. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Temos aí a vulnerabilidade das capitais brasileiras, principalmente aqui do Norte, Boa Vista e Manaus. E nós realmente temos que nos preparar exatamente para cada vez mais fazer uma prevenção mais efetiva. O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa e pode até levar à morte. Os sintomas são tosse, coriza, febre, manchas vermelhas pelo corpo e, em alguns casos, conjuntivite. A doença também se assemelha muito a casos de dengue, zika e rubeula. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância e Saúde ainda alerta que a doença não atinge somente crianças. Adultos também correm riscos de contraí-la. E isso é importante, essa informação, porque nos permite também fazer um reforço vacinal nessas pessoas que possivelmente vão se expor a áreas onde há transmissão e aí, no caso particular, a questão do turismo. Obrigada, Gabriela, aí pelas informações. Doutor Sidney, muito bem-vindo nessa terça-feira e a gente vai falar de um assunto que interessa muito todas as mães, todas as famílias, que é o sarampo, né? A gente ouviu muito falar e se falou muito que essa doença era uma doença erradicada no Brasil. Mas parece aí que esses casos mostram que ela está presente. É, essas doenças que a gente diz erradicadas são doenças que têm controle e que nós não temos registro dela há pelo menos 5, 10 anos no Brasil. E nos causa surpresa porque nós temos um programa de vacinação. PNI, Programa Nacional de Imunização? É, esse nosso Programa Nacional de Imunização, ele é padrão, é uma das coisas boas do Brasil e que, infelizmente, os países que nos cercam não têm esse programa. E com esse êxodo que nós temos, com essa migração, principalmente das pessoas venezuelanas e que são oriundos de tribos indígenas, e isso é importante porque o sarampo, ele foi uma das primeiras pestes que aconteceu na América. Para quem não sabe, o sarampo foi que dizimou muito índios americanos quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas, porque vinha da Europa. Então, essa população, principalmente formada por indígenas, que não são vacinados nos países vizinhos, eles podem trazer o vírus para cá. A nossa população é vacinada e a gente preconiza essa vacinação no primeiro ano de vida, com reforço aos 4 ou 6 anos de idade. E nós estamos há vários anos sem registro de casos no Brasil. Agora, nós tivemos 12 casos no Brasil e com essa incidência, agora são 8 casos, já que nós temos aqui do estado vizinho. Em Roraima. Em Roraima e acomete a população. Então, você mãe que está em casa, qual é a dica? Olha a carteira de vacinação do seu filho, se ele fez a vacina tríplice, que ela vai prevenir rubéola, sarampo e cachumba. E todas as mães em idade, durante o pré-natal, também tem que fazer, porque o vírus do sarampo, interessante, ele é o vírus da cachumba, da rubéola. E a rubéola, hoje, a gente sabe que é uma doença que ela traz muitos danos para o bebê. Ok, doutor Cidinha, a gente vai dar uma boa. Hoje, a gente está com o tempo mais reduzido, né? Tem futebol na Band, mas a gente já vai chamar agora. Tem várias perguntas que estão chegando. Vamos para a primeira pergunta, então, gente? Vamos lá. Meu nome é Cassiane e eu gostaria de saber quais as principais características do sarampo. Boa. O sarampo, a gente pode dividir em três fases. Uma fase de pródromo, que é quando você adquire a doença, e a manifestação dela vai se caracterizar por umas manchas na pele vermelha, que a gente chama de exantema. Associado a isso, tem um quadro de febre intensa, dor nos olhos, uma dor de cabeça, e às vezes dá umas glândulazinhas atrás da orelha, semelhante à rubéola. Então, é uma característica dessa doença a mancha na pele que a gente coloca dentro das doenças exantemáticas das crianças. Então, é febre com as manchinhas vermelhas ao longo do corpo. Agora, doutor Sidney, sarampo é uma doença somente em crianças, ou uma pessoa adulta também pode ter sarampo? Não, não, pode. Pode acometer pessoas adultas, mas o grande pico dela é em criança e a mortalidade, ela se dá nas crianças recém-nascidas. Eu falei aqui que nós temos, a mãe tem que se vacinar porque a vacinação é feita a partir de um ano de idade. Então, quando essa doença ocorre em recém-nascidos, ela é extremamente grave porque a única defesa que a criança tem é a imunidade que ela adquiriu da sua mãe, mas pode dar em adulto. O que acontece é que a nossa população adulta é vacinada, então ela já adquiriu a imunidade dessa doença, mas é uma doença tipicamente de criança. Agora, a mãe, durante o seu pré-natal, ela recebe algum tipo de vacina que já pode prevenir o seu bebê lá na frente? Não, é rotina. Toda mãe aqui no Brasil que faz o pré-natal, ela recebe a vacinação de rubéola e vai receber também a vacinação de vacina triplice que vem junto. Então, é importante você ter isso e no pré-natal aqui faz parte do programa de vacinação. Então, é fundamental a mãe fazer esse acompanhamento, esse tratamento, porque se você está dando para o seu filho a imunidade. E lembrar que o anticorpo, ele passa numa quantidade pequena da mãe para o filho da placenta e é isso que mantém essa criança no primeiro ano de vida na sua fase de imunidade. Agora, doutor Cidina, a gente tem conversado muito com o próprio ministro Ricardo Barros, o ministro da Saúde aqui do nosso país, a respeito da situação de Roraima, da situação do Amazonas, porque nós estamos recebendo, e é uma ação humanitária nesse momento, receber tantas pessoas que vêm da Venezuela, muitas crianças, pessoas idosas, não é? E é importante também o Brasil tomar alguns tipos, fazer alguns tipos de ações, e o próprio ministério está muito preocupado com isso, para que, de fato, nós tenhamos como praticar, prestar essa ação humanitária, mas é preciso também resguardar aqui as nossas crianças, a população também do nosso país. Nesse momento, a gente está vendo aí mais de 3 mil pessoas em Roraima, isso também, quando o senhor fala desses aparecimentos de 12 casos, 8 já em Roraima, isso tem a ver com pessoas que estão entrando no nosso país? Fundamental isso que você falou, porque essa migração populacional, nós estamos trazendo pessoas com origens diferentes, com histórias genéticas diferentes, mas elas têm que seguir o padrão de imunização do Brasil. Então, o Ministério da Saúde está tomando como providência imunizar todos os venezuelanos que entram no Brasil, independente ou não de ter história de prévia de vacinação, e colocar essas crianças dentro do nosso Programa Nacional de Imunização, com todas as vacinas que são recomendadas para a nossa população e nós temos que prevenir algumas outras doenças. Daqui a pouco, a gente tem que prevenir hepatite, então tem que fazer vacinação de hepatite. Quem sabe, daqui a um tempo, como nós já vamos pensar no futuro, nos adolescentes, fazer vacinação para HPV. Então, a responsabilidade de quem recebe é a responsabilidade daquela pessoa que acolhe alguém na sua casa. E o Brasil está fazendo isso, o Programa Nacional de Imunização, o Ministério, está com esse trabalho para que esses imigrantes sejam tratados dentro do padrão brasileiro de imunização. Ok, vamos para mais uma pergunta. Tô, meu nome é Jéssica. Eu queria saber de quanto e quanto tempo é preciso se vacinar contra o sarampo. Então, a gente faz uma vacinação no primeiro ano de vida e faz um reforço. Isso é uma coisa que dá uma imunidade duradoura. Em algumas situações esporádicas como essa, se faz o reforço. E também naquelas mulheres que vão entrar na fase de gravidez. No pré-natal é que a gente faz também esse programa. Então, como é uma doença que estava erradicada no Brasil, nós seguimos esse protocolo de imunização e de acompanhamento. Estamos diante de uma situação nova. Então, nós vamos fazer uma nova campanha. Nós estamos recebendo vacinas, como foi mostrado aqui há pouco pelo Dr. Bernardino. E nós vamos reintensificar as vacinações para que a responsabilidade dos pais seja cada vez maior e aquelas crianças que não foram vacinadas sejam imunizadas novamente, completamente. Ok, mais uma pergunta. Vamos lá, gente. Meu nome é Aldiso Filgueiras. O sarampo é contagioso? O sarampo é uma das doenças mais contagiosas que tem, seu Aldiso. E essa contaminação, ela se dá através de gotículas. A pessoa espirra e é uma coisa muito comum. Por que ela é uma doença que dá muita criança? Uma doença viral? É uma doença viral. O vírus do sarampo, ele é através de gotícula e do ar. Então, as crianças que vivem em ambientes fechados, como creches, escolas, e elas têm muito contato entre uma e outra, ela transmite. E é interessante que a transmissão se dá no período de febre, naquele período de maior intensidade dos sintomas. No caso mais grave, o sarampo pode levar alguém a óbito? Leva a morte, sim, porque o sarampo, ele pode, além de ter essa contaminação, ela pode contaminar o cérebro, fazer encefalite, ela pode dar quadro respiratório grave, mas o que mata mesmo é o quadro neurológico, é o quadro de encefalite. E ela tem uma incidência alta e a gente pode considerar de cinco casos para cada mil casos de sarampo. Então, por isso, ela é uma doença que é uma doença viral, contagiosa, que tem um alto teor de letalidade, por isso que nós temos que ter todo esse cuidado na prevenção da doença, até porque nós não temos tratamento para ela. Ela é uma doença viral, como tal, o tratamento ele é feito só sintomático e quem responde a doença é o seu organismo. Então, gente, a questão mesmo é a prevenção, não é? Com a vacina, tomar vacina, o Brasil, bem como colocou aqui o doutor Cidina Chalube, tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização e certamente é um grande programa para imunizar a população. Doutor Cidina, que pena, a gente terminou, hoje tem futebol na Band, mas na próxima terça a gente volta com mais uma boa dica de saúde. Sugira, tem alguma opinião, alguma dúvida? Traz para a gente o tema que a gente está aqui para tentar esclarecer. Boa tarde e bom jogo para todos. Oba, gente, obrigada pela sua companhia. Foi pequena hoje, mas valeu muito. A sua companhia sempre é muito boa para todos nós aqui na Band. Amanhã, se Deus quiser, a gente se vê. Tchau, até lá. Tchau, tchau.